Quando o mar quebrou no azul O céu, o sol, o sã, vem nossa irmã Alguma coisa estranha entre nós aconteceu Porque é verão em todas as manhãs Quando o mar quebrou no azul O céu, o sol, o sã, vem nossa irmã Alguma coisa estranha entre nós aconteceu Porque é verão em todas as manhãs Só quero saber Aonde que está você Vida breve, curto dia Vida breve, curto dia Vida breve, curto dia Quando o mar quebrou no azul O céu, o sol, o sã, vem nossa irmã Alguma coisa estranha entre nós aconteceu Porque é verão em todas as manhãs Só quero saber Aonde que está você Vida breve, curto dia Vida breve, curto dia Vida breve, curto dia Olha, bonito Bem, e hoje tem o show Canções Do Estúdio Realidade No Café Fonfon aqui em Porto Alegre Com o poeta e compositor paranense Rodrigo Garcia Lopes Ele está aqui acompanhado do músico gaúcho Luiz Jaco Olá, tudo bem? Na realidade a gente vai falar de um combo É o lançamento do livro Estúdio Realidade Que acontece um pouquinho antes Na palavraria E depois o show do CD Canções do Estúdio Realidade Rodrigo, está tudo junto, misturado Quer dizer, uma coisa influencia a outra E as coisas vão se transformando Poesia e música Não, é... Quer dizer, estão associados pelo fato De ser a mesma pessoa Mas são projetos bem diferentes O Canções do Estúdio Realidade É um trabalho só de canções Só do trabalho musical Com as canções que eu compus E parcerias também com músicos londrinenses Como Bernardo Pellegrini Neuza Pinheiro Tem uma parceria com Paulo Leminski Que é o Adeus Uma parceria póstuma E é um disco assim Que envolveu 12 músicos talentosos Lá de Londrina Foi gravado com a Leis Incentivos Lá de Londrina Já o livro Estúdio Realidade Embora tenha o nome Estúdio Realidade também É um livro que reúne meus poemas Desde 2007 Por aí 2008 São 80 poemas Que eu tenho escrito Nos últimos anos E Demorei 10 anos Para terminar esse livro Porque estava envolvido Com um romance policial Que vai ser lançado agora Em agosto Pela Record Então, assim Eu lancei os dois O ano passado E agora estou continuando A divulgar o trabalho E já há muitos anos Que eu queria mostrar Esse trabalho Aqui em Porto Alegre E agora chegou a hora Rodrigo, tu tens uma atividade De ensaísta De escritor De tradutor De poeta E agora De músico também Como é que tu consegue Conciliar essas funções todas Numa pessoa só No dia a dia? A música já Me acompanha Desde sempre Eu aprendi Comecei a tocar Com 11 anos Com 14 Já fiz as primeiras músicas Participei de festivais Universitários E tal Mas eu sou um Compositor Não sou prolífico Eu tenho poucas canções Tenho umas 30 canções Mais ou menos Sazonal É, eu sou meio sazonal Porque eu já Poesia já é difícil escrever Canção, então Para mim é mais difícil ainda Porque envolve Engloba Música Palavra Arranjo Tudo Mas, assim Eu vejo, assim O centro do meu trabalho Sempre é a palavra Então, por isso que eu trafego Com desenvoltura Por esses meios Assim A tradução A atividade de jornalismo Eu sou um dos editores Da revista Coyote Que é publicada em Londrina Existe já há 12 anos E eu trabalho com música Que é um trabalho Que eu gosto muito de fazer Porque eu acho que é Uma coisa muito prazerosa E é uma coisa que Provoca um desafio maior Para mim também E eu tento divulgar o trabalho O máximo que eu posso Então, para mim Não é nada estranho Eu trafegar por essas Essas vias Porque para mim O centro é a palavra É a expressão Rodrigo, falando em música Então vamos para a segunda Canção Quaderna Quaderna Quatro pontos cardeais Quatro estações do ano Quatro cantos num cubo Quatro linhas de um campo Quatro trevos que descuram Quatro lados da moldura Quatro elementos da natura Quatro pontas de uma estrela Balas de alcaçuz Tempos no compasso Horas da manhã Quatro rodas no cabo Quatro sementes de romão Quatro sinais da cruz Quatro mundos por segundo Quatro quartos numa casa Pernas de uma mesa Quatro pessoas numa mesa Quatro pássaros sem asas Quatro brilhos desta espuma Quatro naipes do baralho Quatro pontas de uma estrela Quatro pontas de uma estrela Quatro pontas de uma estrela Quatro montas de uma estrela Quatro trevos que desculpem Trilados da moldura Quatro elementos da natura Quatro pontas de uma estrela Quatro balas de alcaçuz Quatro tempos no compasso Quatro horas da manhã Quatro rodas no carro Semente de romã Quatro sinais da cruz Quatro mundos por segundo Quatro quartos numa casa Quatro pernas de uma mesa Quatro pessoas numa mesa Quatro pássaros sem asa Quatro bilhos desta espuma Quatro naipes do baralho Quatro pontas de uma estrela Mas só uma vida, só uma Rodrigo, tanto o disco quanto o livro Eles trazem aqui o Estúdio Realidade Que é um conceito Que é um conceito que você se apropriou Para tentar fazer uma leitura do seu trabalho Eu queria que você explicasse um pouquinho isso O Estúdio Realidade é um termo que vem da obra do William Burroughs Que é um escritor americano associado à Beach Generation Que foi minha tese de mestrado Nos anos 90 Ele usa um bordão em alguns livros dele Que é Assaltem o Estúdio Realidade E eu acabei usando esse bordão como uma espécie de metáfora O Estúdio Realidade para o Burroughs é uma espécie de lugar É um centro de edição de informação Um lugar onde as imagens, a realidade, as notícias do mundo São editadas e manipuladas Para mim, eu incorporei o Estúdio Realidade Como uma metáfora do mundo em que a gente vive hoje Onde as diferenças entre o que é real e o que é ficcional O que é verdade, o que é fato, o que é ficção As fronteiras estão cada vez mais movediças Então eu uso o Estúdio Realidade como um lugar Onde é uma espécie de... A ilha de edição onde a realidade é editada e tal E ela acabou norteando tanto o trabalho do disco Quanto do livro Rodrigo, a tua música tem um sotaque muito particular De onde é que vem isso? Quais são as tuas referências musicais para fazer essa música? Olha, eu sempre ouvi muito jazz Muito, muito Desde a adolescência, música clássica Mas o jazz Debussy, Ravel e... Música clássica, Debussy, Ravel e esses aí Depois comecei a ouvir muito jazz O Bill Evans, o Miles Davis, Chick Corea, Keith Jarrett Esses caras foram fundamentais Um violonista chamado Ralph Towner também Ralph Towner Incrível E também música brasileira sempre Chico, Caetano, Gil O pessoal tudo dos anos 70, dos anos 80 E depois o Itamar Assunção Que eu acho que é uma influência forte também no que eu faço E o trabalho do Arrigo Banabé também foi uma coisa que é da minha terra E foi muito fundamental O Arrigo Zinandir aqui apresenta, faz o disco Mas, Jaca, acompanhando aqui O Rodrigo, você está com um instrumento especial Paulinho Moreira está chamando a atenção Pois é Isso aqui é uma tanajura É um instrumento desenvolvido por um percussionista gaúcho Radicado em São Paulo E que a partir de um violão com o braço quebrado Ele virou o violão e começou a batucar E aí se associou a uma empresa e desenvolveu um produto Que é semelhante a um cajón Só que ele é, na realidade, são dois tamboretes interligados E com uma esteira interna E que tem uma variedade tímbrica maior que o cajón Porque tem regiões que você consegue timbres e sonoridades bem distintas do cajón E além de ser um instrumento muito leve, muito prático Jaca, Rodrigo, Paulo, brigadão pela participação de vocês aqui Obrigado Bom show, né? Sim, sim, vamos lá Lembrando que o lançamento do livro Estúdio Realidade É hoje, 8 horas da noite Lá na Palavraria, na Vasco da Gama, 165 E o show Canções do Estúdio Realidade Hoje, 10 da noite No Café Fonfon, na Rua Vieira de Castro, número 22 O Estação Cultura fica por aqui E a gente, é claro, vai pedir mais uma canjinha aí para o Rodrigo e para o Jaca A gente vai fazer Ninguém Melhor Que Ela Ninguém Melhor Que Ela Ninguém Que Chegue A Seus Pés Ninguém Que Faça Tudo Que Ela Faz Meu bem, você é demais Estava perdido Fugindo da vida Tentei me esconder da luz do seu estranho amor Mas como o céu nos ensina A espiã que me amou assim Guardou os meus segredos muito bem Tentei me esconder da luz do seu coração Tentei me esconder da luz do seu coração Tentei me esconder da luz do seu coração Abaro o seu jeito Adoro o seu jeito Perito suspeito Ainda descubro um mistério que existe em você Mas com os céus